É a gente falar um pouco sobre a experiência de pesquisa com relação aos intelectuais e à história da educação, tá bom? Então, nós fizemos uma pergunta inicial e nós gostaríamos de ouvir um pouco vocês. Então, assim, a gente faz essa provocação e gostaria que quem se sentia à vontade pudesse falar um pouco para a gente o porquê escolher a história intelectual. Por que você se interessa por história intelectual? Por que você pesquisa a história intelectual? O que lhe motiva na história intelectual? Quais são as dúvidas que você tem? O que você gostaria de saber? Então, se alguém de vocês se sentia à vontade para a gente iniciar essa conversa, essas provocações, pode ficar à vontade, tá? Fala aí. Quem está por aí? Ana Zélia. Ana Zélia quer falar? Sim, bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui mais um momento maravilhoso, né? De trocas e de diálogos. Muito proveniente para todos nós, né? E muito... Estou muito feliz aqui nesses dois dias de participar com vocês nesses três momentos, de manhã, de tarde e de noite. Maravilhoso. Então, é assim, eu trabalhei na minha tese com o intelectual Andício Teixeira. Não especificamente o intelectual Andício Teixeira, mas o educador, o gestor público educacional. E nesse trânsito dessa história, buscando identificar as ideias pedagógicas de Andício Teixeira com o planejamento do espaço escolar, eu me deparei com essa trajetória de Andício Teixeira com os demais educadores. E não só educadores, mas os intelectuais daquele momento, né? Os anos 30, os anos 40, os anos 50. E eu não foquei na tese essa questão da história dos intelectuais. Eu trabalhei com a história das ideias, mas em outro aspecto como planejamento. Mas em me aprofundar um pouco sobre a Associação Brasileira dos Educadores, ali me despertou que tinha uma grande fonte que me possibilitava aprofundar. E, neste momento, pós-doutorado, né? Dois anos, eu estou trabalhando com o mesmo foco, as ideias pedagógicas de Andício Teixeira na perspectiva do planejamento do espaço escolar, não só dos projetos arquitetônicos, mas a questão do urbanismo, né? Como foi o viés da implantação das escolas, a questão mais ampla da edificação escolar. E estou fazendo articulação com os arquitetos que participaram dessas gestões públicas, que no trabalho foi só pontuado como coordenadores de equipe técnica de uma divisão que foi estruturada por Andício Teixeira nessas instituições públicas, nessa administração, né? Então, está sendo muito bom participar desse momento. Então, a minha dificuldade, por quê? É porque agora eu estou aprofundando. E, buscando mais ainda a questão da arquitetura, né? Esse pensamento hegemônico da época, o pensamento hegemônico encaminhado por Andício Teixeira nessa discussão específica. E essa é a minha inquietação. Está, sim, sendo maravilhoso. Já assisti a qualificação de Arthur, já me deu bastante subsídio, né? Foi com esse tópico, né? O aspecto que eu entrei com o resumo. É isso aí. Sinteticamente, é neste aspecto, né? Maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Ana. Acho que, só a partir dessa fala de Ana, já dá para a gente ter uma ideia, assim, do quanto que a história intelectual, ela é rica e ela é ampla, né? Porque você vê, a partir das inquietações acerca do mundo intelectual, que no caso é o Andício Teixeira, ela consegue fazer relações com a arquitetura, com os modelos de educação, com tudo que era pensado para a educação naquele período. Enfim, é muito amplo, é muito vasto. É justamente isso que a gente pretende discutir hoje, para vocês verem que não existe uma forma de bolo pré-estabelecida, tudo bonitinho, sabe? É um diálogo muito amplo, e que se a gente está disposto a se abrir e a conhecer e explorar um pouco mais, ele é um campo infinito. Temos outro comentário aqui no chat. Moni Borges. É uma área que estou descobrindo e tenho percebido no que tenho lido quanto a força dos escritos desses sujeitos, atores, são decisivos nas estruturas de poder e podem tanto revolucionar quanto determinar as práticas sociais. Interessante, né, que vocês já fazem, na fala de vocês, tanto na Nazélia, quanto neste comentário no chat, uma relação com alguns aspectos que são muito importantes quando a gente fala da história dos intelectuais, que são as relações de poder, a relação dos intelectuais com as ideias, com as instituições e com as práticas. Então, é esse caminho mesmo que nós vamos seguir hoje e conversar um pouco com vocês sobre. Então, em relação à estrutura, o que nós pensamos para hoje foi iniciar falando sobre o campo da história da educação no Brasil, né, trazendo um pouco da concepção, né, de dimensões, abordagens e domínios a partir de barras. A gente vai trabalhar um pouco com os conceitos, as metodologias de trabalho, né, especialmente método iniciário e a prosopografia. Em seguida, nós vamos falar sobre as fontes para pesquisa sobre os intelectuais, os repostos digitais, e no final nós trazemos as nossas referências. Então, o nosso objetivo principal aqui, nós estruturamos a nossa conversa a partir desses três principais eixos, que seriam os conceitos, as metodologias, especialmente as fontes. Então, a partir da pesquisa, a partir dos nossos modos de fazer a história dos intelectuais, nós queremos conversar com vocês sobre isso, certo? Isso. Então, partindo de um diálogo inicial sobre a constituição do campo da história da educação no Brasil, a gente vai ver que entre o século XIX e XX, essa questão da discussão sobre a história da educação, ela vai surgir muito mais no sentido de preservação de uma memória da educação no Brasil. A discussão acerca de uma constituição da história da educação enquanto disciplina mesmo, a gente só vai observar a partir das escolas normais, a partir do ensino para professores, na formação de professores. E isso vai, aos poucos, se consolidando até chegar na fase que a gente vive hoje, que se inicia na década de 1960, 1970, com a consolidação dos programas de pós-graduação. Isso é uma discussão muito interessante que a gente consegue observar, porque do ano de 1990 ao ano de 2000, a gente vai ter uma estruturação, uma organização bem fundamentada desses programas de pós. E, de 2000 para cá, a gente vai ter uma grande proliferação, um grande crescimento do número de programas de pós-graduação trabalhando com a história da educação. E, para a gente, assim, no nosso contexto atual, parece ser até, assim, um contaditoque, né? Justamente no momento em que a história da educação vem sofrendo tantos ataques, inclusive com, não só com corte de verbas, mas, inclusive, com diminuição de carga horária, com diminuição de profissionais dentro das academias, dentro das instituições de ensino, voltadas para o ensino da história da educação, a gente vai observar esse crescimento. Então, assim, a partir daí, a gente pode tirar vários apontamentos. Primeiro que, apesar dos ataques, a gente resiste e a gente está disposto a fazer pesquisa e a continuar expandindo os nossos horizontes. e também a urgência disso, porque não é à toa todos esses ataques, né? Não são à toa todos esses ataques. A gente precisa de memória, a gente precisa de identidade. E quando você tem uma identidade que traz essa questão do conhecimento com relação à história da educação, a gente vai trazer para você uma filosofia educacional, não é? Então, você tira o papel daquela pessoa que é um mero sabedor, um mero conhecedor, que vai para lá e fala qualquer coisa. Não. Quando você trabalha com a história da educação, você vai conhecer os fundamentos. Aquilo que fundamenta a sua prática, você vai conhecer, de fato, uma filosofia educacional. E aí você começa a perceber o porquê de se fazer educação, né? Então, sem dúvida, é um momento extremamente importante e necessário para a história da educação. E, particularmente, me deixa muito feliz que, apesar de todo esse contexto difícil que a gente tem vivido agora, a gente consiga ter esse crescimento dos programas de pós-graduação com relação às linhas de pesquisa e ao interesse de pesquisa mesmo na área da história da educação. É isso. E tem a questão do fomento da área, né? A gente percebe, nos últimos anos, sobretudo no próprio, né? Eu acredito que tenham pessoas de outros estados, a gente tem inscrições do coísmo de outros estados, mas a gente fala a partir do campo da história da educação aqui do Rio Grande do Norte. E, nos últimos anos, a gente percebe um crescimento dos grupos de pesquisa, das produções, do número de dissertações e teses dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nesse campo. E aí, pensando, né? O Arthur apresentou aqui uma constituição do campo da educação, principalmente no final do século XIX e durante todo o século XX até os dias atuais. E, se a gente for pensar, por exemplo, se a gente for fazer a relação com a história intelectual, pensando na história e na historiografia da educação, a gente poderia, por exemplo, nos remetermos à preservação da memória da educação brasileira, que era vinculada, sobretudo, né, no final do século XIX e início do século XX, ao Instituto Histórico e Geográfico, se a gente for pensar sobre isso, é notório pensar também em quem escrevia, né? Quem escrevia sobre essa educação brasileira? Quem estava ali envolvido? Então, a gente percebe, a gente encontra, né, obras fundamentais sobre a historiografia da educação, a de Pires de Almeida, Primitivo Moacir, também, da mesma forma, né, pensar na disciplina da história da educação, né, os primeiros manuais que foram criados, quem escrevia esses manuais, né, e aí, a gente faz essa relação para que vocês percebam, né, que existe, sim, essa relação entre aquilo que está sendo construído no campo com a história dos intelectuais. Então, essa relação, né, ela é muito importante, né, a partir das nossas pesquisas, mas também possibilita outras pesquisas que vocês queiram desenvolver, certo? Então, dando continuidade. É, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão das dimensões, abordagens e domínios para a história da educação. Quando a gente fala de dimensão, então, a gente está falando das dimensões que podem ser alcançadas a partir desse tipo de história que nós produzimos, a partir da história da educação. Então, como eu já tinha falado quando estava comentando do trabalho da Ana Zéria, é tão amplo que a gente consegue trabalhar com as dimensões da história política, com as dimensões da história cultural, com as dimensões da história econômica, com as dimensões da história social. Por quê, gente? Porque quando a gente estuda um intelectual, quando a gente estuda um sujeito, a gente não vai estudar ele de maneira isolada, de maneira separada, como se ele fosse constituído de forma naturalizada, né, isso de forma natural. A gente vai perceber todas as relações, todas as construções sociais, simbólicas, representativas, com relação à imagem, ao discurso, às relações de poder, às inter-relações pessoais, tudo que vai estar intrínseco à construção desse sujeito enquanto intelectual e à sua atuação no corpo social. Então, isso envolve diversas áreas. Então, você pode trabalhar com todas essas dimensões, da política, da cultura, da sociedade, da economia, e fazer a costura do seu trabalho em termos teóricos, a partir dessas dimensões, articulando também outras abordagens, não é, Laís? Isso. E é interessante, é muito interessante essa divisão que o Barros faz para que a gente compreenda o campo da história, de um modo geral, e, inclusive, ele apresenta como a clio despedaçada, existem várias especializações dentro da história. Então, ele propõe essa divisão entre dimensões, abordagens e domínios, para que a gente possa pensar melhor as nossas pesquisas, pensar de que forma eu posso situar a minha pesquisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes do exemplo, deixa eu explicar. As dimensões seriam um enfoque maior da pesquisa, aí a gente pode situar a pesquisa dentro da história política, dentro da história cultural, as abordagens que estão relacionadas ao método utilizado, e aí a gente cita, a história oral, a microhistória, e os domínios. E a história intelectual, a história dos intelectuais, ela está situada como um dos temas que são possíveis de abordar dentro do campo da história, dentro do campo da história da educação. Então, o exemplo que eu ia citar era sobre a minha pesquisa da dissertação, que foi a partir do intelectual Nessouro Santos Lima. A minha pesquisa, para que vocês possam perceber, que não é necessariamente você situar apenas, colocar a sua pesquisa dentro de uma caixinha, como se ela não tivesse relações, mas ao contrário, perceber que a pesquisa, quanto mais eixos, quanto mais ligações ela pode ter, essa costura que o Arthur colocou, ela estará mais enriquecida. Então, a minha pesquisa sobre o intelectual, história dos intelectuais, seria, então, o domínio e história dos intelectuais. A metodologia que eu utilizei foi o método iniciário, então, relacionado à minha história. é uma, é uma história local, né, estar dentro da história local. Eu trabalhei a partir da perspectiva da história cultural, mas é impossível dissociar da história social e política. Então, pensar, dimensões, abordagens e domínios só nos ajudam, né, a construir, eu não imagino, eu não sei se vocês estão construindo, né, objetos de pesquisa para a iniciação científica, o TCC, a dissertação ou a tese, mas é muito importante que vocês pensem no seu objeto a partir dessas divisões, porque aí vocês costuram melhor o trabalho. Isso é tudo. Isso. E essa coisa que o Laís estava falando, essas questões da caixinha, é muito importante, porque, às vezes, a gente fica desesperado, né, quando a gente vai construir o nosso trabalho, a gente diz, meu Deus, eu tenho que ter uma dimensão, eu tenho que ter uma abordagem, eu tenho que ter um domínio, para onde que eu for, como é que eu vou encaixar isso, como é que... Não precisa. A sua própria fonte vai lhe responder. Quando você vai para as fontes e, a partir das perguntas que você vai fazer, dos objetivos que você tem com o seu trabalho, você vai observar que o seu trabalho, ele vai se orientar por um determinado domínio, ele vai seguir uma determinada abordagem metodológica que é necessário para que responda a sua pergunta. Que é uma escolha também, que é uma escolha que você pode fazer. É, porque se você escolhe trabalhar com impressos, por exemplo, e você quer analisar a fala do intelectual que você está estudando naquele impresso, então, provavelmente, você vai optar pela metodologia da análise do discurso, é um exemplo. Então, tudo vai depender do recorte que você faz, daquilo que você quer saber da sua fonte. e isso vai direcionar para uma determinada dimensão, que não necessariamente é uma dimensão fechada, ela pode dialogar com outras dimensões. Inclusive, é isso que mantém vivo o próprio debate da história intelectual, né? Isso a gente vai comentar um pouco mais à frente sobre esse percurso histórico da história dos intelectuais, que foi amplamente criticada por tratar em séculos passados de sujeitos isolados, dos grandes nomes, dos grandes intelectuais, como se fossem sujeitos isolados, como se eles estivessem num campo específico da história política e eles não tecessem relações com outras áreas, como a cultura, a economia, a sociedade. Então, o novo debate sobre a história intelectual é um debate realmente propositivo de diálogo com diversas áreas para que a gente possa ter um trabalho mais completo. Justamente, no entrecruzamento entre diversas áreas. Então, apenas para ilustrar, nós trouxemos aqui esse pequeno esquema que mostra justamente isso que o Arthur falou agora, que é situando a história intelectual na relação que ela constrói com a história cultural, com a história política, com a história das ideias. Isso aqui são os três principais, mas você pode situar com a história econômica, com a história regional, com a história social. Então, a gente percebe que não é possível você tratar sobre a história intelectual, sobre a história de um intelectual específico, sem considerar todo esse contexto em que ele está situado. A gente aprende que pensar, por exemplo, história da educação, as ações que são desenvolvidas na educação, não é possível pensá-las sem estar relacionadas com aquilo que está sendo proposto no campo político. Então, pensar, por exemplo, a história das ideias. O Juliá, ele fala que as ideias, elas não passeiam nuas, pelas ruas. Elas são levadas por sujeitos, por pessoas, por intelectuais, que participam, que fazem parte de conjuntos de outras pessoas que estão ligadas a instituições. Então, é importante pensar essa história intelectual associada a outras áreas, dentro dessas dimensões e abordagens que nós estamos colocando para vocês, mas também com outras que, a partir do objeto de pesquisa de vocês, ela vai realmente aparecer. só para acertar um exemplo disso que a Laís está falando, pegando ainda o que ela comentou sobre a dissertação dela, que foi sobre o Nestor Lima, o Nestor do Santos Lima. Então, nós estamos trabalhando com o intelectual, uma história intelectual. Então, como que o Nestor Lima se articulava com outros intelectuais? A partir da pertença a determinadas instituições culturais, ao Instituto Histórico, por exemplo. Então, a gente já tem uma articulação com a história cultural. O que ele produzia, o que ele escrevia e publicava nos periódicos, nas revistas dessas instituições culturais? Então, você já está trabalhando com a história das ideias, com as ideias do Nestor Lima sobre educação. Como que essas ideias do Nestor influenciaram a construção de políticas públicas para a organização educacional no Rio Grande do Norte? Então, a gente já está puxando um pouco o diálogo para a história política. Então, a gente consegue observar que, a partir de um objeto da história intelectual, a gente consegue fazer a articulação de todos esses domínios. Consegue e é necessário. É necessário fazer essa relação com os outros, os outros aspectos, da vida social, política, econômica e cultural. Então, dando continuidade, aqueles que já escrevem, aqueles que já leem sobre a história intelectual, a história dos intelectuais, já devem ter percebido que existem diferentes autores que falam sobre a história dos intelectuais. E aí, nós trouxemos para vocês alguns desses autores. Existem e é muito interessante vocês perceberem, terem conhecimento dos conceitos que podem ser trabalhados e verificar aquilo que mais se aproxima do seu objeto, das suas escolhas teóricas, das suas escolhas metodológicas. Então, trouxemos para elucidar, para conversar um pouco com vocês sobre esses conceitos. O novo é Roberto Bobbio, o Roger Chartier, o Henri Giraud e o Jean-François Sirinelli. Isso. Nós vamos falar um pouco sobre as ideias dos três primeiros, tá bom? Que são conceitos possíveis de se trabalhar com intelectuais, caso vocês tenham interesse na pesquisa. E depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre o Sirinelli, que é o que está presente em grande parte das pesquisas e nas pesquisas que nós realizamos, tanto eu como a Laís. Então, o Norberto Bobbio, desculpa, ele compreende os intelectuais na interface com o poder, tá certo? Na relação com o poder. Esse poder, ele pode ser o poder político ou o poder ideológico. Então, a gente consegue observar que é indissociável, é uma relação direta entre o intelectual e o poder. E ele compreende dois tipos de intelectual. O intelectual ideólogo, que é aquela figura do intelectual que escreve, que pensa, que racionaliza sobre a sociedade, sobre as questões sociais, de uma maneira mais geral, de uma maneira mais ampla, que conhece um pouco sobre cada coisa. E o intelectual expert, que é aquele intelectual que vai estar mais voltado para a prática, tá bom? Para a prática de algo específico, que é um modelo intelectual que a gente tem observado que tem se consolidado cada vez mais na nossa sociedade. Por exemplo, nós, eu e Laís, nós estudamos muitos intelectuais da Primeira República, entre 1889 e 1930. E a gente consegue perceber que esses intelectuais desse período, eles são intelectuais muito facetados, porque eles têm uma formação geralmente em direito ou em medicina, alguns na área da docência, e eles atuam em diversas áreas, eles ocupam cargos políticos, eles atuam em cargos administrativos, eles vão trabalhar na educação, na saúde, vão escrever sobre diversos temas que são interessantes para a sociedade, desde a economia, a saúde pública ou a própria educação, mas eles são intelectuais no sentido mais amplo, diferente do que a gente entende hoje como intelectual. Então, a gente consegue perceber que esse conceito intelectual também não é estático, ele possui uma relação com o tempo, ele é histórico, exatamente, e, de acordo com o tempo, ele vai mudando. Hoje em dia, se um determinado sujeito fala que sabe um pouco de tudo, você não sabe de nada, quem sabe de tudo não sabe de nada. Hoje em dia, a gente valoriza muito mais essa figura do intelectual expert, que é expert em alguma coisa. você é um historiador da educação, então, se você vai falar sobre a educação, você vai procurar aquela pessoa porque ele vai entender, porque ele tem uma formação específica naquilo. Até porque também o conhecimento se democratizou mais, nós temos um maior acesso a diversos tipos de conhecimento, a uma ampla gama de conhecimento. Então, de fato, a gente dizer que consegue dar conta de tudo é muito difícil. É verdade, e é muito interessante essa colocação do Arthur, e é muito importante compreender que realmente essa concepção do intelectual, ela é uma concepção histórica. Então, ela vai se alterando. Acredito que muitos devem ter assistido ontem a conferência da professora Diana Vidal, e é justamente isso, a compreensão que nós precisamos ter enquanto pesquisadores, historiadores da educação, de que nós construímos as nossas pesquisas a partir do presente. A gente olha para o passado, mas a nossa pesquisa ela é construída a partir do presente. Então, se você for ver historicamente o conceito do intelectual, o Arthur já colocou bem que a partir da década de 80, esses conceitos eles retornaram para o campo da história. Mas, esse conceito ele não é novo. O Roger Chartier ele vai trazer no seu texto Homem de Letras a concepção do homem letrado. Que ele vem presente desde o início do século, ele continua presente no início do século XIX e ainda hoje é possível escutar pessoas dizendo que fulano é letrado. Mas, esse conceito ele, hoje a gente não utiliza mais, do homem letrado. Mas, a gente pode perceber no texto do Chartier que ele vai fazer o que? Esse texto que é muito interessante. Inclusive, nós colocamos no material que a gente vai disponibilizar para vocês, certo? Nós criamos um link no Drive e eu já coloquei no chat o link e esse material está lá. Vocês podem acessar ele a qualquer momento e podem baixar alguns textos que nós selecionamos, certo? Então, o Chartier vai falar sobre essa concepção do homem de letras a partir do século XVII e do século XVIII finalizando ali no iluminismo. Então, eu vou ler para vocês. Ele trabalha muito a partir daquilo que era considerado pelo Voltaire e o Voltaire já falava tendo como base o século XVII. Os verdadeiros letrados encontram-se na situação de deslocar os seus passos pelos diversos campos apesar de não os poderem cultivar todos. Então, ele se contrapõe a essa perspectiva do expert que foi o que o Arthur acabou de colocar. De que ele, o sujeito, para que ele fosse reconhecido pela sociedade, a gente percebe isso ainda no início do século XIX, ele precisava circular por diversos campos. Ele precisava se apropriar de diversos conhecimentos. Então, a gente percebe homens, isso é uma forte influência do iluminismo. Quando a gente vai pensar no século XIX, a gente vai pensar no final do século XIX, início do século XX, o que a gente percebe é a construção de instituições pensando no Brasil, certo? A organização de instituições que se organizavam, se estruturavam a partir daquilo que era conhecido como as academias francesas, que tem uma forte influência do iluminismo. Então, eram sujeitos que tinham realmente diversas formações em filosofia, em direito, e que em medicina, muitos, a gente está falando ali do século XVIII, e tinham vários conhecimentos sobre diferentes áreas. E essa perspectiva ainda perdura ali até o início do século XX, em que a gente vai ver, por exemplo, nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico, os homens que eram aceitos para participar dessa instituição, eram os homens notoriamente, aqueles que eram notoriamente homens letrados, certo? Então, circulavam por diversas, por diversos espaços, tinham conhecimento em diferentes campos, e falavam sobre esses diferentes campos. Estava muito próximo àquele diálogo do enciclopedismo, né? O conhecimento enciclopédico, de você saber um pouco sobre cada coisa. E também a participação nessas instituições científicas, sociedades culturais, também estava muito ligado à própria moral, homens de conduta elevada, então não bastava você ter o conhecimento, você também precisava aplicar esse conhecimento na sua vida, em forma de polidez, de educação, e ter uma conduta moral entre si. Isso, verdade. E aí, uma outra perspectiva que a gente traz para vocês é do Giroud. Por exemplo, eu posso trabalhar com o conceito de intelectual de um professor, se eu quiser trabalhar apenas um exemplo, a partir da história do tempo presente. O Giroud, ele trabalha, ele vai construir o seu livro, que é esse tipo, mesmo, professores como intelectuais transformadores, ele vai trabalhar a partir da perspectiva da pedagogia crítica. Então, ele constrói a sua concepção em oposição a uma ideia muito tecnicista do professor, apenas como um técnico, aquele que apenas executa e que não poderia pensar sobre essa educação. Então, ele apresenta o intelectual, o professor, enquanto intelectual, com uma postura e com uma necessidade, com uma função social. Aquele que pensa sobre a sua prática e, sobretudo, influenciando os seus alunos, ajudando a construir novos sujeitos para uma nova sociedade. Então, ele trabalha muito, ele dialoga bastante, inclusive, neste livro, ele faz, quem faz o prefácio é o Paulo Freire. Então, ele dialoga muito com essa concepção dessa postura de transformação social, do sujeito como um transformador. Então, o professor, ele não é um técnico, ele não é apenas aquele que está na sala de aula e aplica uma metodologia e tem um objetivo, um resultado. Ele precisa pensar sobre a sua prática. A sua prática, ela precisa estar relacionada, precisa estar interligada com as necessidades sociais, políticas, econômicas. Então, não é, não existe uma desassociação entre aquilo que seria, né, que ainda, ainda é discutido, né, sobre um trabalho manual, um trabalho técnico, né, um trabalho, e um trabalho intelectual. Então, ele vai propor, dentro daquilo que ele defende para a pedagogia, né, para a educação, como o professor, como um intelectual realmente transformador. Certo? Isso. E outro conceito de intelectual vai trabalhado pelo Jean-François Sirimbelin, que ele compreende esse sujeito como um criador e mediador e mediador cultural. E ou mediador cultural, tá certo, gente, para ficar mais claro. Porque ele pode ser apenas um criador, criar algo, criar um produto cultural, ele pode ser um mediador dessa cultura, que a gente consegue observar isso muito com os nossos intelectuais, os nossos objetos de pesquisa, que eles são sujeitos que vivem aqui no Rio Grande do Norte e que, muitas vezes, eles têm acesso ao conhecimento que vem de fora, sobretudo da Europa, tanto através de leituras como através até mesmo de viagens. Vão até lá, têm o conhecimento de novas tendências pedagógicas, de novos modelos de educação, trazem para cá e fazem essa mediação cultural, aplicando a nossa realidade. Ou pode ser as duas coisas, aquele que cria e aquele que media, tá bom? O Sirimbelin, ele vai pensar dois modelos intelectual. O intelectual num sentido mais amplo, e aí a gente vai estar falando de jornalistas, escritores, professores, ou o intelectual num sentido mais depido. E quando a gente fala de intelectual nesse sentido depido, a gente está falando de intelectuais que possuem um determinado engajamento político, uma determinada atuação política, tá certo? E isso também é muito claro com relação aos sujeitos que nós estudamos e intelectuais que nós trabalhamos, porque, no geral, 80%, eu diria, termina o 90% deles, fazem parte de redes de sociabilidade que levam a cargos políticos, a cargos administrativos, sobretudo através das indicações, né? Então, como nós trabalhamos especificamente com o Sirimbelin, nós vamos apresentar para vocês o percurso que o Sirimbelin realiza, tá bom? Ele compreende esses intelectuais a partir de pé. De pé é isso, né? É, só tá um pouco, ele lá vai mexendo. Achei, não, ela vai mexer na aquela pasta. Ela já morreu, ela já morreu. Oi, desculpa, a gente não tá conseguindo ouvir que tá cortando um pouco. Tem, acho que tem alguém falando, eu não sei se é alguma dúvida, um comentário. Tem algum que gostaria de falar? Não? Ah, tá. Pronto, era um áudio aberto. Era um áudio aberto. Tudo bem, sem problema. Então, vamos lá, para a gente entender como é que o Sirimbelin, de forma mais instrumental, a gente consegue trabalhar, reconhecer o intelectual a partir do conceito do Sirimbelin. Como ele nos ajuda, né? A compreender essa história do intelectual a partir desse tripé. Esse tripé. André, sem problema, não vou pedir desculpa, sem problema, tudo bem. nós partimos da geração, trajetória e das sociabilidades. Então, o que é a geração? A geração, ela é a herança cultural desse intelectual. É de onde ele vem, de onde vem o seu conhecimento. E com relação a essa geração, esse intelectual, ele tanto pode ter uma postura de referendar essa herança cultural que ele recebeu, como também de se opor a ela. Tá bom? mas de algum lugar ele saiu. Não é porque não tem como ele ter essa postura de intelectual, não tem como ele ter tudo isso sem ter uma formação. Aqui a gente colocou na imagem a propriedade de direito do Recife como um exemplo. ou de direito ou de medicina. Então, se a gente para observar o contexto norte-grandense da Primeira República, onde as taxas de analfabetismo beiravam 89%, então a gente já sabe que as pessoas que eram alfabetizadas eram muito pequenas. Aquelas que conseguiam chegar ao ensino superior ou ainda mais fora do Estado eram um grupo ainda muito mais restrito. Então, nós estamos falando de um grupo muito específico de homens brancos que eram filhos de uma determinada elite econômica e política e que, portanto, se articulavam também politicamente, faziam parte, tá certo? da administração norte-grandense. Então, a gente vai ter uma geração, tá certo? Que tem essa herança cultural, que partilha essa identidade de formação em comum. Eles traçam uma trajetória, tá certo? Então, essa trajetória vai ser exatamente o percurso do intelectual, a sua atuação ao longo da sua vida, tá bom? E pode ser em cargos políticos, pode ser em cargos administrativos, ou pode ser muito mais na área da cultura, sobretudo na área da cultura, através de sociedades científicas, participação em instituições culturais, como o Instituto Histórico, a Academia Norte-Giugrandense de Letras, o Grêmio Polimático, que a gente está apresentando aí para vocês, a revista do Grêmio Polimático, que era uma associação cultural que reunia diversos intelectuais em torno da literatura, da escrita, da poesia, como o Edir Castriciano, o Antônio de Souza, a própria Alva de Souza, tá bom? Então, a gente vai ter essa trajetória, dessa participação desses intelectuais na sociedade, e essa participação, ela se dá através de estruturas de sociabilidade, que a gente chama também de redes de sociabilidade de uma forma mais ampla, tá bom? Então, essas redes de sociabilidade, elas podem se constituir tanto a partir dessas instituições, tá bom? Como a partir do que é produzido através desses grupos intelectuais, tá bom? Como a fundação de institutos, a fundação de agremiações, revistas, manifestos, congressos, conferências, tudo aquilo que é produzido pelo grupo, né, isso, intelectuais, a gente trabalha como uma rede de sociabilidades e os produtos como uma estrutura de sociabilidade, onde eles vão ter um encontro, né, isso, onde eles vão estar convergindo sobre o pensamento, sobre aquilo que eles têm em comum para apresentar o corpo social. E aí, a importância de pensar, né, qual a importância, vocês podem, né, se perguntar, qual a importância, né, de pensar o intelectual a partir da geração, da trajetória e da sociabilidade. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, né, recentemente eu comecei a pesquisar sobre o Oscar Vanderlei, e vem o questionamento, mas quem é esse sujeito? Por que que ele escrevia aqui? De onde ele veio? Qual foi a formação? Como ele, como ele, como é que esses sujeitos, eles constroem? Eles vão trilhando esses caminhos que fazem com que eles tenham essa autoridade para falar sobre educação, para dirigir uma instituição. Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu poderia dar aqui um outro, um outro exemplo, né, a partir do que o Arthur falou. Desculpem, mas a gente vai relacionar a pesquisa portuguar, certo? Então, se for pensar, o Manuel Dantas, a relação que existia entre o Manuel Dantas, o José Augusto e o Néstor Lima, certo? Então, você vai conseguir identificar que existiam, por exemplo, laços genealógicos, né, de relação familiar entre o Manuel Dantas e o José Augusto e o Julenau Lamartine. Então, eles fazem parte ali de uma mesma família. E quando a gente vai pensar na Primeira República, né, final do século XIX, início do século XX, essas relações familiares e políticas, elas são muito fortes e fazem, não podemos falar que são deterministas, né, mas influenciam os lugares que esses sujeitos, eles vão ocupar na sociedade portuguar. Então, eles estudaram no Colégio Ateneu, né, eles foram professores, iniciaram a vida, a sua atuação profissional nesses, como professores do Colégio Ateneu. Eles tinham relação com o Jornal da República, né, o Néstor Lima, desde cedo, ele vai ser um colaborador do Jornal da República, da mesma forma o José Augusto. Mas quem era o diretor, né, o redator do Jornal da República? era o Manuel Dantas. E aí, é muito interessante perceber também, principalmente quando a gente vê nesse período que existe uma trajetória que ela se repete. Então, um é professor, aí é diretor, aí ele vai, este, vai assumir um outro cargo, né, e aí, por exemplo, o Néstor Lima, ele substitui o Manuel Dantas na diretoria de Instrução Pública, ele substitui o Manuel Dantas como o redator, né, oficial da, da revista do Instituto Histórico. Então, as trajetórias, elas, elas se aproximam, elas se entrecruzam e elas se assemelham. Né, e aí, a sociabilidade da mesma forma. Esse exemplo que eu estou falando para vocês, desses três intelectuais, são apenas três, são intelectuais que o Arthur estuda na tese e ele faz uma relação com outros intelectuais. Então, vocês percebem que pensar, né, essa geração, trajetória e sociabilidades, nos ajudam a compreender de que modo esses sujeitos, eles ocupavam esses espaços, por que eles ocupavam esses espaços, né, que garantias eles tinham, por que eles tinham esse poder de fala, de atuação, né, então, é, por isso que, assim, nós apresentamos outros conceitos de intelectuais para vocês e entre esses existem outros, né, tem o Gramsci, tem o... Sérgio e Sérgio, Sérgio e Sérgio, tem o... o Robert D'Arton, que aí ele é sobre uma outra, ele pensa sobre uma outra perspectiva, então, assim, por que que essa essa concepção de Sereneli, né, essa construção, inclusive, eu trouxe para mostrar para vocês, né, o... Uma História Política, que nesse livro, do René Ramon, tem um texto, né, fundamental do Sérgio Ney, também está no Drive, certo, para vocês, então, ele, para os nossos objetos, né, e para várias pesquisas sobre história intelectual, ele vem sendo, ele vem sendo utilizado justamente porque ele fornece esses elementos para que nós possamos pensar a história dos elementos intelectuais. E é muito importante, pessoal, a gente pensar esses elementos para que a gente consiga compreender essas trajetórias de uma maneira muito, não vou dizer fiel, que é muita, seria muito soberba a gente achar que consegue captar fielmente, né, mas de uma maneira mais aproximada do real, né, porque a gente precisa quebrar que isso era a grande crítica que se fazia também, logo no início do século XX, a história dos intelectuais de uma forma descontextualizada, para a gente quebrar com essa história dos mitos ou dos grandes gênios, é porque é um gênio, fez tudo isso porque era um gênio, porque era algo que estava fora da realidade, não, eles estão imersos em um contexto, e todo o contexto que está ao redor deles, as redes de sociabilidade que eles constituem, os lugares que eles ocupam, permitem a eles que eles realizem determinados feitos, que eles escrevam sobre determinadas coisas e que isso tenha um eco social muito grande, então a gente precisa quebrar com essa ideia de genialidade, para poder ter uma perspectiva crítica mais forte e mais analítica sobre os sujeitos que a gente está estudando, e quando a gente começa a entrecruzar as fontes, a fazer essas relações pontuando de onde eles vieram, a trajetória que eles fizeram e as redes que eles construíram com outros intelectuais, a gente consegue perceber que existe de fato uma geração de intelectuais que pensam muito parecidos, que veem de uma determinada escola de pensamento e que agem um apoiando o outro, formando uma grande rede de intelectuais. Isso, e aí essa concepção do intelectual enquanto criador e mediador cultural, ela nos auxilia a pensar, tanto grandes nomes da história da educação brasileira, a Nazélia falou no Anísio Teixeira, quando nos permite pensar, eu não sei se a Ana Tereza está na sala, mas ela trabalha com o Severino Bezerra, né, e eu então, ontem, um dos participantes estava apresentando um trabalho sobre o bom posto, então, a mesma concepção, né, de Selinelli, sobre a parcerca dos intelectuais, nos permite pensar diferentes sujeitos, né, a partir dessa ideia de que o intelectual, ele age na sociedade, ele se insere, ele se insere no campo, ele ajuda a construir esse campo e, de certa forma, as suas ideias, elas reverberam no conjunto social, né, na sociedade dentro que ele está atuando. Então, é essa ideia de que não era possível, não era interessante pensar os grandes nomes da história, porque começou-se a pensar muito nessa história marginal, né, nessa micro-história. Então, é possível, sim, pensar em aqueles que alcançaram um destaque maior nacional e internacional, mas também aqueles que tiveram ali a sua importância no contexto local de uma cidade, né, de um professor que teve uma importância fundamental no interior do estado do Rio Grande do Norte. É possível, sim, pensar esse sujeito a partir da concepção de que ele é um criador e um mediador cultural. Ele é engajado, ele é um sujeito multifacetado, então, essa concepção, ela nos auxilia a pensar, né, na história desses intelectuais. Exato. A Ana já falou ali que está presente, estou aqui anotando tudo, que a vontade está, não, se você quiser falar um pouco da sua experiência, a Ana Zéia também tem muito, muito obrigado. Agora a gente vai falar um pouco, pessoal, das questões metodológicas, de como que a gente... Sim, só um instante. A Joana Garcia falou do Carlos Vieira, verdade. O Vieira, ele tem textos muito interessantes, também sobre a... Ele vai tratar sobre a inteligência, né, vai tratar justamente dessa história intelectual a partir de diferentes autores também. Então, é importante, vocês... a gente trouxe alguns autores, mas mais uma vez eu reforço, né, existem outros autores que trabalham com essa história intelectual e a partir do teu objeto, você pode verificar aquilo que se assemelha melhor às suas escolhas metodológicas, certo? E aí, a segunda parte da nossa apresentação, na verdade, nós vamos apresentar, é isso, né, vamos falar um pouco sobre a metodologia, mas nós vamos falar melhor quando nós formos apresentar as fontes. Então, a metodologia de trabalho, nós trouxemos duas metodologias para apresentar para vocês hoje. Seria o método indiciário, né, do Carlos Linsburg, né, aqueles que estudam história, né, com certeza já leram, né, o Queijos Velhos. O Queijos Velhos. O Queijos Velhos. Né, e, não, para falar, né, o Arthur, ele é história, ele é, a formação inicial dele é história, história minha em pedagogia, mas somos historiadores da educação. Exato. Então, o Ginsburg, ele traz, né, essa perspectiva, que para mim é muito interessante, sobre o método indiciário. Inclusive, nós estamos tendo outro minicurso, nesse mesmo instante, sobre o método indiciário, apresentado pela professora Lenina, pela professora Nara. Então, não é nosso objetivo aqui, esmiuçar o método, mas sim, apresentá-lo para vocês. Então, o Ginsburg, ele vai comparar o trabalho do historiador ao trabalho do médico, ao trabalho do detetive, ele vai falar sobre o Sherlock Holmes, né. Então, qual seria a perspectiva do historiador? Ele vai em busca de vestígios, de sinais, que vão fazer com que seja possível construir, né, o seu trabalho, preencher as lacunas que estão no seu trabalho, né. E aí, eu trouxe, inclusive, uma citação para vocês, né, se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas, sinais, indícios que permitem decifrá-la. Eu trouxe também a imagem, daí, de um mosaico, porque é essa compreensão que eu tenho, né, a partir das minhas leituras sobre o Ginsburg, que aí a gente vai construindo a nossa pesquisa, montando as peças, né, escolhendo as pecinhas, descobrindo, e vamos montando, sim, um mosaico da nossa pesquisa, a partir desses pequenos indícios que nós vamos encontrando, né, esmiuçar as fontes, investigá-las, interrogar as fontes, buscando descobrir aquilo que nós precisamos saber, né, e aí, em relação à história dos intelectuais, mais à frente, eu vou citar um exemplo, né, vou apresentar as fontes para vocês, mas, por exemplo, descobrir quais eram as relações, o Arthur falou, explicou muito bem sobre as redes de sociabilidade, como é que a gente pode descobrir quem são, né, com quem eles se relacionavam? Nos relatórios, por exemplo, de viagens, de alguns intelectuais que viajaram, né, com o objetivo de missões pedagógicas, você pode verificar as relações que eles constroem, quem são aqueles sujeitos que eles mencionam nos seus relatórios, e aí você vai realmente crescendo, né, essa rede, né, de relações, entendendo como é que o sujeito atuava, qual era a importância que ele tinha, então, isso nos ajuda a identificar tal qual o médico que vai ali perguntando ao paciente os sintomas, vai investigando ou ao caçador que a partir da sua observação sobre uma determinada paisagem, ele consegue compreender, ele consegue identificar qual foi o animal que passou por ali, então, são esses sinais, esses vestígios da história que o método de viciar, ele permite que a gente descubra, certo? Exato. Outra metodologia de trabalho para a gente pensar essa questão da história dos intelectuais é a prosopografia, que é particularmente o método com o qual eu trabalho, então, a prosopografia, pessoal, apesar de ter esse nome que espanta, esse nome enorme, ela nada mais é do que uma biografia coletiva, então, você, quando você produz a biografia de um determinado intelectual e você entrecruza essa biografia com a biografia de outros e você produz uma grande biografia coletiva, uma biografia de grupo. Eu trouxe uma citação um pouco grande, peço até desculpa, mas é porque explica exatamente um pouco sobre o método, ele fala que a prosopografia é a investigação das características comuns de um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método empregado constitui-se em estabelecer um universo a ser estudado e, então, investigar um conjunto de questões uniformes a respeito de nascimento e morte, casamento e família, origem sociais, posição econômica herdada, lugar de residência, educação, tamanho e origem da riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência, encargos e assim por diante. Então, tem relação com aquilo tudo que a gente vinha falando e você conseguir compreender a trajetória desse grupo de intelectuais, está certo? Através da partilha de determinados aspectos de sua vida pessoal, acadêmica, profissional, enfim. Então, os vários tipos de informação sobre indivíduos no universo são, então, justapostos, combinados e examinados em busca de variáveis significativas. Eles são testados com o objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto correlações com outras formas de comportamento ou ação. Então, assim, essa partezinha, essa citação que eu trouxe do trabalho do Laurence Stone, tá bom? Eu trabalho sobre a perspectiva do Laurence Stone e ele detalha exatamente como que a gente realiza o trabalho. Então, a gente vai lá, pega um determinado grupo de intelectuais e a gente começa a ver o que tem de comum entre esses intelectuais, em que lugar que eles estudaram, que grupos sociais que eles pertenciam, quais as redes de sociabilidade que eles construíam, as instituições das quais faziam parte, as revistas e jornais em que eles escreviam e as ideias que eles partilhavam em comum. Também tem muito a ver com a história das ideias, com o pensamento ideológico de cada um desses intelectuais para que a gente possa construir essa grande biografia do grupo, tá bom? E a gente consegue, a partir das discussões do Laurence Stone, perceber que existem duas escolas, tá bom? Para trabalhar com a prosofografia. A primeira escola é a escola elitista e a segunda escola é a escola sociológica. Qual a escola que eu trabalho? A escola elitista. Por quê? Porque a escola elitista ela vai analisar um grupo pequeno, coeso, que tem características em comum, tá certo? E ele entende que a ação política do intelectual ela está relacionada a essa inter-relação de grupo, tá bom? Então, não existe uma grande participação pública no debate político, tá certo? Não existe uma grande participação uma grande parcela de responsabilidade nas questões políticas, efetivamente falando, da sociedade como um todo, tá? Muito mais relacionado a esse pequeno grupo, a ocupação de cargos administrativos, públicos, políticos, tá bom? A esse pequeno grupo elitista. Já a visão sociológica, como o próprio nome já diz, ele bebe muito da sociologia e ele tem um viés muito estatístico, você consegue trabalhar muito com a perspectiva quantitativa, tá bom? Porque ele vai abranger um número maior de sujeitos e ele tem a ver com uma concepção de política que está mais relacionada à participação popular, tá bom? Então, diferentemente da elitista, onde quem vai ocupar os cargos políticos são determinados intelectuais de um grupo de elite, quem vai estar no papel do protagonismo político vai se ver a política muito mais como um fenômeno de um grande grupo social que vai estar participando do que como dessa pequena elite, tá bom? Então, a gente consegue perceber que dentro da filosofografia você pode trabalhar com duas escolas diferentes, tá bom? A depender, obviamente, dos sujeitos que você vai estudar e dos objetivos da sua pesquisa. Então, pensando, né, a partir desses métodos, né, que nós trouxemos para vocês, nós apresentamos agora algumas fontes, né, algumas possíveis fontes. Eu queria só um retorno, eu vi no chat que estava com um problema para vocês nos ouvirem. Rafael, você pode me confirmar se está tudo ok? Sim, está tudo ok, Goiz. Obrigada. Foi um breve momento. Foi super rápido. rápido, né? Pronto, tá bom, Rafa, obrigada. Então, nós trouxemos algumas fontes para vocês. Por que que, na, eu acredito, né, o Arthur também trabalhe com essa diversidade de fontes, que às vezes pode assustar um pouco quem está, quem não está acostumado com a história dos intelectuais, né, é a diversidade de fontes que nós podemos trabalhar, mas é muito importante, porque justamente é esse entrecruzamento das fontes que nos permite, nos permite construir, realmente, responder as questões da nossa pesquisa. Então, nós trouxemos algumas fontes para vocês, a partir daquilo que a gente trabalha, certo, para exemplificar como é construir, como é fazer essa história dos intelectuais. Então, nós trouxemos revistas pedagógicas, né, estamos mencionando, revistas pedagógicas, biografias, atos e relatórios oficiais, artigos e conferências, livros, jornais e fotografias. Isso, eu queria começar falando um pouco sobre a revista pedagógica, que é essa primeira imagenzinha que vocês estão vendo no canto esquerdo lá em cima, que é o impresso pedagógico da Associação de Professores, tá bom? Que foi quindada em 1920, a revista pedagógica, ela divulgava amplamente o novo pensamento pedagógico, né, daquele período, muito pautado na questão da modernidade educacional, no diálogo com a escola nova, então a gente vai perceber que os intelectuais da educação nesse período, os intelectuais que a gente estuda, eles vão ser muito refratários desse pensamento e os arquivos desses intelectuais vão estar fortemente presentes na revista pedagógica, então é uma das fontes que eu utilizo estudando a Associação de Professores e analisando o discurso de alguns desses intelectuais, é uma fonte muito rica, tá disponível no Lamed, não é isso? No RISM, também tem em outros repositórios e é uma fonte riquíssima, você tem diversas informações a partir deles, e aí eu gostaria de destacar com relação à Associação de Professores a atuação do Manuel Dantas, né, que é um dos intelectuais mais importantes da Associação de Professores, que nós já pesquisamos, escrevemos sobre ele, tem artigos por aí, vocês podem procurar, tem a dissertação da Isabela Moraes, que é do nosso grupo de estudo, com relação às biografias, eu chamo a atenção para essa foto que está do lado, nosso amigo castriciano, que é uma biografia do amigo castriciano, que foi escrita pelo Câmara Cascudo, ou seja, um intelectual escrevendo sobre outro intelectual, então, assim, você percebe já daí desde a arte que existe uma complexidade de fontes que a gente pode estar entrecruzando, não precisa necessariamente ser um conjunto de fontes uniforme, uma fonte só, um tipo de fonte só, você pode cruzar biografias com impressos pedagógicos, e pode ainda mais cruzar, e aí eu ia citar o exemplo do Antônio de Souza, que foi governador do Estado por várias vezes, que é essa a primeira figurinha da esquerda, o Henrique Castriciano é o Biófus, tá? E o Biófus com a gravatinha aqui, o terceiro. E o primeiro, que também está de óculos, é o Antônio de Souza, que foi governador por diversas vezes aqui no Rio Grande do Norte, e uma das fontes que eu utilizo para compreender um pouco mais da atuação do Antônio de Souza, são as mensagens de governo, aquelas mensagens de governo que ele divulgava todo o final do governo, que os presidentes do Estado, posteriormente governadores do Estado, divulgavam sempre ao final, prestando contas da sua gestão, e estão disponíveis no site de Chicago, depois a gente pode até colocar lá, no repositório que tem de Chicago, que tem todas essas mensagens. E estão disponíveis também na Emeroteca digital. Também na Emeroteca. E aí você consegue ter acesso a diversas informações sobre construção de escolas, construção de grupos escolares, sobre toda a situação do Rio Grande do Norte, a cada governo que ia passando, tá bom? E isso você pode cruzar com as obras que o Antônio de Souza escreveu, você pode cruzar a biografia do Luiz, da Câmara de Cascudos, sobre o Henrique Castriciano, com a conferência Educação da Mulher no Brasil, que o Henrique Castriciano proferiu e que orientou toda a organização da Liga do Ensino e posteriormente da Fundação da Escola Doméstica, pensando a educação feminina no Rio Grande do Norte. Então, são várias fontes que você vai cruzando e vai percebendo a relação entre esses intelectuais. O Antônio de Souza era muito próximo, por exemplo, do Henrique Castriciano, inclusive defendendo a ideia da educação feminina. Então, a gente consegue perceber essas relações. A própria Escola Doméstica foi construída também durante o seu governo. Então, esses documentos que o Arthur está falando, está apresentando, eles são importantes tanto para conhecer a história, a trajetória desses intelectuais, mas, sobretudo, para compreender de que forma eles atuavam, quais eram as ideias deles, e de que forma essas ideias se materializaram na organização do ensino, sobretudo no ensino primário, nesse período da Primeira República. Os outros intelectuais que estão aparecendo nessa imagem para vocês, o segundo é o Néstor do Santos Lima, e o último é o Anfiloque Câmara, que são esses nomes, são, assim, são muito importantes para a gente compreender, sobretudo, essa organização do ensino. Historicamente, nós percebemos que, a partir, existiam, sim, diversas ações, existiram, né, diversas ações ao longo do Império em relação à educação, pensando principalmente, né, a educação do Rio Grande do Norte, mas é, sobretudo, a partir da, da República, né, a partir desse novo regime, que se começam, realmente, as ações de organização, tanto da formação de professores, quanto dessa organização mais sistemática do ensino, com a criação de escolas, com a criação de legislações específicas, que vão orientar toda a educação do Estado. Certo? Então, só para fechar um pouco com relação a esses sujeitos que nós estamos falando, que são os sujeitos que nós estudamos, essa imagem que está aí embaixo mostra um grupo que fez parte da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, aí em cima nós temos imagens da revista do Rio Grande do Norte, que era o impresso do Grêmio Polimático, que era aquela instituição cultural e literária que eu falei para vocês, e eles se configuravam, portanto, como um grupo de letrados que trocavam experiências, elaboravam, discutiam, divulgavam e faziam circular suas ideias e seus projetos, bem como produziam a formação de uma identidade de grupo a partir das redes e das relações sociais construídas, conservadas e fortificadas nesses espaços de sociabilidade. Então, a gente trouxe essa citação para vocês verem a amarração. A gente quis falar um pouco sobre as metodologias, sobre a parte teórica e sobre as fontes para que vocês percebessem a partir do trabalho que nós realizamos nas nossas pesquisas, como que a gente consegue relacionar tudo isso e fazer algo que fica coeso e apresentar o produto de tudo isso, que é essa compreensão de uma grande rede de sujeitos que estão ali se interrelacionando. E tem mais fontes também que a gente vai comentar um pouco com vocês. Pronto. Aí, pensando para exemplificar para vocês como é que a gente pode trabalhar com essas fontes. De que forma essas fontes nos ajudam? Eu trouxe para vocês três fologias de fontes, certo? E a primeira dela é nas imagens, nas fotografias. E como é que a gente pode entender essas relações? Aí, eu trouxe duas imagens que estão presentes na minha dissertação que trazem o Néstor Santos Lima. A primeira imagem, ela apresenta uma solenidade que foi na cidade de Caicó, que foi a fundação da Escola Santa Terezinha na cidade de Caicó e que no círculo vermelho nós temos, eu acredito que dê para ver na imagem, o círculo vermelho está ali o Néstor Santos Lima. Ao lado direito dele, com o chapéu, está o José Augusto, que era, né, o presidente do Estado, governador do Estado à época. E nesse círculo azul nós temos o presidente Washington Luiz. Então, essa imagem, ela está no álbum do Instituto Histórico, que está disponível no repositório no Labim. Então, ela nos ajuda a pensar, né, se você for analisar o álbum como um todo, né, aí dá, é possível ter várias relações e compreender como era a proposta do ensino nessa Primeira República. O álbum, ele foi elaborado em 1927. E ele traz fotografias, né, a partir dessa fotografia foi possível perceber que, apesar de ser datado como 1927, a escolha, né, daqueles que o produziram, no caso, o presidente do Estado, José Augusto e o Nestor de Santos Lima, foi de construir uma imagem da educação portuguar. Então, eles pegaram essa fotografia, que, na verdade, não é de 1927, é do ano de 1926, do momento em que o presidente de Washington Luiz visitou o Estado e compareceu a essa solenidade. Então, esses elementos, né, que a gente percebe a partir da fotografia, nos ajudam a pensar, né, como era produzido, né, esse documento, né, importante sempre nós interrogarmos as fontes, né, não dar as informações como dadas. O álbum do, o álbum que foi levado, mais à frente eu vou falar um pouco dele, o álbum que foi levado para uma solenidade específica, ele tinha esse objetivo dessa construção, né, dessa construção da ideia de como estava sendo, né, promovida a educação portuguar. Do mesmo modo, nós percebemos nessa segunda imagem, que já é da primeira Conferência Nacional de Educação, promovida pela ABF, né, pela Associação Brasileira de Educação, também no ano de 1927, na cidade de Curitiba, nós percebemos mais uma vez a figura de Nestor Rima e o que que a gente pode perceber a partir dessa imagem. A leitura da imagem, né, você pode ter várias leituras, a partir daquele conhecimento que você tem, vai te ajudar a interrogar a imagem. Essa imagem, nós temos a fala do Lourenço Filho. O Lourenço Filho é este que está em pé, né, na sua conferência, na sua fala, na primeira Conferência Nacional da Educação. Então, nós percebemos, né, o papel, nós podemos inferir, nós vemos, né, os indícios, os indícios de que a figura de Nestor Rima, ele alcança destaque na sociedade, não apenas portuguar, mas no âmbito nacional, a partir do lugar que ele ocupa. Nós percebemos que ele está ali, na primeira fila, e que ao lado dele existe uma cadeira vazia. Então, essa imagem dessa cadeira vazia, nós percebemos que nós podemos, né, falar que quem estava sentado, né, quem está em pé é o Lourenço Filho, falando, então, quem estava sentado ao lado dele, era o, quem estava sentado ao lado do Nestor Rima, né, é possível que fosse realmente o Lourenço Filho. Então, as imagens, elas têm sempre muito a nos falar, certo? Então, é preciso realmente realizar a crítica do documento. A segunda tipologia da fonte que nós trouxemos, né, foram os livros que o Arthur, inclusive, já mencionou, que esse aqui é o, um recorte, né, do livro do Anfilóquio Câmara, e que aí ele fala, né, aos meus distintos amigos, o Ivo Carrilho, Dioclésio Duarte, Aurélio Silva, de César, Leizan. Então, no livro que ele escreve, né, nos cenários norte-meorandenses, ele faz essa distinção aos amigos. Esse, esse, esse recorte poderá auxiliar uma pessoa que vai estudar sobre Anfilóquio Câmara a compreender quem eram esses sujeitos, qual a importância desses sujeitos para este intelectual que faz com que na terceira página do seu livro ele faça uma menção a eles. Então, são apenas algumas informações que nós podemos, né, descobrir, são vestígios, são sinais daquilo que estão presentes nos documentos. e para finalizar as fontes nós trouxemos também os jornais. Como eu disse para vocês, eu estava, eu estava fazendo uma pesquisa recente sobre Oscar Vanderlei e é muito difícil encontrar documentos, né, escritos sobre o intelectual. Então, eu recorri aos jornais, né, e aí a gente vai apresentar depois a hemeroteca, perdão, a hemeroteca digital brasileira, que tem todo um acervo maravilhoso de jornais. Então, nesse primeiro recorte, vocês percebem que é da República do dia 4 de maio de 1907, foi possível descobrir a data de nascimento do Oscar Vanderlei, que era um dado que eu não tinha. Então, tem aí, né, completam anos amanhã, Oscar Vanderlei, filhinho do nosso prezado amigo e colaborador, Ezequiel Vanderlei. Num pequeno trecho, nós descobrimos que o Oscar Vanderlei nasceu no dia 5 de maio e que ele já tinha uma relação, né, existia aí uma relação com o Jornal da República a partir do pai dele, que era o Ezequiel Vanderlei. Certo? Do mesmo modo, nesse recorte do Diário da Tarde, de 21 de novembro de 1927, nós encontramos uma notícia sobre a visita do Nestor Lima na primeira Conferência Nacional do Ensino. Então, existe, né? Seguirá para Curitiba no dia 29 do Corrente o doutor Nestor Lima levando diversas teses e um alto fotográfico. O Nestor Lima, que é diretor do Departamento de Educação, representará também a Associação de Professores no Congresso de Ensino se reunir ali no dia 19 do próximo mês. Então, aqui nós já percebemos, né? Mais uma vez, que a construção do álbum de 1927, né? Existia, sim, uma intenção política de mostrar, né? De apresentar como estava sendo, né? Construída a organização do ensino portuguar. Então, é outra fonte. Nós citamos algumas fontes aqui pra vocês que são maravilhosas sobre a história da educação portuguar, sobretudo nesse período que é o que nós investigamos da Primeira República, mas do mesmo modo é possível trabalhar com essas fontes em diferentes períodos históricos, né? Os jornais, as fotografias, a história oral, é possível trabalhar com diferentes fontes no intuito de compreender, não apenas a trajetória desses intelectuais, mas as suas intenções, as suas relações políticas, as suas relações sociais, a quais instituições ele estava relacionado, então é uma gama de informações que nós podemos obter a partir das fontes. E por isso que eu disse, não se assustem com a quantidade de fontes que podem ser trabalhadas quando a gente está falando da história dos intelectuais. É bastante coisa. E pra finalizar, pessoal, nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês para os repositórios digitais. Por quê, gente? Porque nós temos as instituições de salvaguarda de memória, como nós já conhecemos, como o Instituto Histórico, os mais diversos arquivos, não é isso? Arquivos públicos. Físicos, arquivos públicos, fisicamente falando, mas hoje em dia, e eu acho que isso é algo que facilita demais o nosso trabalho, nós estamos trabalhando muito com a questão da digitalização dos documentos. E esses documentos ficam disponíveis para a gente nos repositórios digitais, tá bom? Então, assim, imagine agora, nesse período de quarentena, como seria difícil a gente realizar a pesquisa se a gente não tivesse esses documentos digitalizados, né? Precisássemos ir aos lugares e os lugares estão todos fechados, né? Então, assim, nós temos o pessoal do CPDOC, da Fundação do YouTube Vargas, tá bom? Tem muita coisa. Nós temos a Hemeroteca Digital, como o Laís já falou, da Biblioteca Nacional, que tem muita coisa, muita informação, muito material com relação aos jornais, e periódicos, tá bom? Então, pode fazer uma busca rápida lá que vocês vão encontrar bastante coisa. E nós temos também os repositórios digitais daqui da UFRM, né? Do nosso estado. Nós temos o RIDM, né? Que é o repositório de História e Memória da Educação, ao qual está vinculado o LAMED, que é o Laboratório de História e Memória da Educação, que a gente tem frequentemente digitalizado documentos. Geralmente, nós fazemos parte desse grupo da História da Educação aqui da UFRM. À medida que nós vamos pesquisando, se a gente encontra algo que não está digitalizado ainda, geralmente, a gente já se predispõe a digitalizar e já encaminha para o LAMED, o LAMED já manda para o vídeo, fica lá, tá bom? Nós também temos o LABIM, que é o Laboratório de Imagens da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também tem muita coisa. Então, assim, vocês fiquem à vontade para fuçar nesses repositórios, para pesquisar, para encontrar um mundo de possibilidades de trabalho com relação à História dos Intelectuais. E tem diversos outros, né? Nós só citamos aqui dentro de outras universidades também, não é isso? E, por fim, pessoal, as nossas referências, tá bom? E gostaria de agradecer a vocês a participação e dizer que agora nós estamos totalmente abertos para ouvir-os. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se querem falar, querem trazer alguma contribuição, qualquer coisa, minha gente, vamos lá, estamos aqui para isso. Fiquem à vontade para participar, para falar, para fazer as experiências de vocês, tá certo? É, basicamente é isso. nós tentamos construir a nossa fala de forma que nós possibilitássemos esse diálogo. Então, nós podemos imaginar uns 20 minutos para que nós possamos dialogar, certo? 20, 25 minutos e que a gente possa realmente responder os questionamentos que foram colocados, eu vou pedir a ajuda do Rafael nesse sentido, mas ao responder os questionamentos, eu retomo aquilo que nós falamos no início. o nosso objetivo é falar um pouco de vocês, mas principalmente que a gente possa possibilitar esse diálogo, tá certo? Isso. Como a gente estava apresentando, a gente precisou ficar com os slides abertos para poder apresentar para vocês, então, infelizmente, a gente não tinha como ter acesso diretamente ao que estava acontecendo lá no chat, a gente só viu algumas coisas. Então, se tiver alguma pergunta lançada lá no chat e o Rafael puder repassar para a gente, ou a própria pessoa quiser abrir a câmera e falar, pode ficar à vontade. Bom dia, Laís e Arthur, e a todos. Eu sou Edna Thelma Vilar, sou atualmente professora da UFBA, mas fui até 2019 professora da Universidade Federal de Alagoas e sou potiguar, muito orgulhosamente. Coisa boa. Quero parabenizá-los pelo minicurso, dizer que foi muito bom, leveza e profundidade, e foram, assim, marcas importantes, né, e vocês trouxeram essa mobilização do fazer historiográfico, né, articulando fontes, metodologias, foi muito bom, né, queria parabenizá-los por isso, e só, né, chamar a atenção como que a história, né, dos intelectuais, como o trabalho com esse, com esse campo, né, os possibilita, Arthur falava, né, de poder articular por meio da prosopografia, né, sujeitos de um determinado grupo, e eu acho interessante porque a gente consegue, por exemplo, articular autorias femininas, né, professores, professoras primárias que produziram em uma determinada época, né, como que elas... Então, a gente tem feito esse trabalho e tem, inclusive, é, encontrado achados, né, que justificam muitos nomes de escolas, professoras de uma dada época, e que deram muitos nomes às escolas, e que também, em suas redes de sociabilidade, elas participaram de atividades, como, por exemplo, as visitas pedagógicas, né, então, como elas articularam essas produções, participaram desses eventos, e muitas delas deram nomes às escolas. Era só isso, e parabenizá-los mais uma vez. Obrigada, Edna, pela sua fala, é muito interessante, né, e realmente é uma temática que eu acho muito relevante e que precisa ser mais investigada, né, no campo da história da historiografia, que são justamente, né, essas viagens, essas visitas pedagógicas, o quanto elas chegam a nos falar sobre a organização local, sobre a organização nacional do ensino. Muito, muito interessante mesmo. Rafael? Olá, Estão me ouvindo? Sim, Temos uma pergunta aqui da Isabela Kelly. Bom dia, o que vocês pensam dos intelectuais da cultura popular como os artistas populares na contribuição da educação? Certo. Você poderia fazer de duas em duas para a gente ir blocando as perguntas? Pode ser, Rafael? Claro. Temos outra do Danilo Mota. Com quantos intelectuais você trabalha, Arthur? Certo. Vamos lá. Primeiro, eu queria só falar que eu vi algumas pessoas perguntando lá no chat sobre a questão da disponibilização dos slides. Nós vamos deixar disponível, tá bom? Aí lá... Vai colocar no... A gente coloca no mesmo link que está disponibilizado no chat e nós podemos colocar os slides para vocês, tá certo? Então. Eu vi também uma pergunta sobre a revista do Rio Grande do Norte. Eu vou tentar colocar ela no link, tá certo? É um arquivo bem pesado, mas eu vou tentar colocar ela para vocês. Acredito que até amanhã ela já vai estar disponível no link, tá bom? Isso. Então a gente vai deixar disponível os slides, no final dos slides tem as referências e se possível a gente deixa também os links dos repositórios para vocês já terem acesso. queria mandar um abraço para a Clifton que está aqui, que ele é aluno da história, né, do EAD. Um abraço, Clifton. Obrigado por você estar aqui. Eu acredito que deve ter mais gente também do EAD, da história. Um abraço para todo mundo. Respondendo, a pessoa que me perguntou sobre quantos intelectuais eu estudei... Danilo. 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 Então, Danilo. Eu iniciei estudando vários intelectuais, muitos intelectuais. Por quê? Inicialmente, a minha intenção era a partir das instituições culturais. Então, eu isolei o recorte da Primeira República de 1889 a 1930 e analisei as instituições que tinham sido fundadas nesse período com relação às instituições culturais no Rio Grande do Norte. Então, eu pontuei o Instituto Histórico, a Associação de Professores e a Liga de Ensino, porque eram três instituições que direta ou indiretamente falavam sobre educação. E aí, eu comecei a mapear os sujeitos. E era muita gente, muita, muita gente. E fui fechando o recorte, fui fechando o recorte, cheguei ao número de 30 e a gente está vendo realmente a impossibilidade de trabalhar com essa enorme quantidade de fontes e informações, porque é muita gente e a gente não tem o tempo do mundo todo, infelizmente. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com 12, intelectuais, pensando em uma geração de intelectuais, tá certo? Que foram fundadores do Instituto Histórico e Geográfico e, a partir dessa articulação em torno de instituições culturais, eles foram saindo para outras instituições, como a Associação de Professores e a própria Liga e trabalhando com a educação no Rio Grande do Norte. Tá certo? Em geral, todos eles formados na Faculdade de Direito ou de Medicina do Recife. Não, sim. Tá bom? A outra pergunta foi da Isabela sobre como pensar, né, a relação dos artistas populares com a educação. e, ó, tem a André que fez uma pergunta também. André? Não, a gente, ela... A gente já ligou o ódio sem querer, tudo bem. Então, pensar esses artigos populares na sua relação com a educação. Eu penso inicialmente, Isabela, que você teria que ver qual o seu... A partir de qual você vai se você gostaria de trabalhar. Porque você precisa, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com o Serenelí, certo? Essa atuação do intelectual, do agroal, não, de que forma ela vai reverberar na sociedade, né? que relações que eles constroem com a educação, né? Então, eu acho que o passo inicial é você... Não dá pra fechar. Eu acredito que o passo inicial é você pensar qual a consequência. Eu, pessoalmente, acredito que a que mais se aproxima seria realmente a do Serenelí. mas é preciso investigar, né, esse artista, qual a relação que ele constrói, de que forma o pensamento dele, ele se materializa de alguma forma, de que forma ele vai construir relações com a educação, certo? Isso. Rafael, tem mais? Temos mais uma pergunta do Andrew Vinícius Cristal. podem me indicar algum ou alguns intelectuais que falem sobre o ensino secundário no governo Vargas? Ensino secundário no governo Vargas? Bom, eu particularmente não pesquiso esse período, eu pesquiso só até 1930, quando chega a 1930, já não pesquiso mais. Mas eu tenho lido algumas coisas com relação à educação profissional no período de Vargas, tá bom? Então, eu tenho visto muito a atuação do Roberto Manji com relação à construção do IDOR, tá bom? Junto a outros intelectuais, como o Simonsen, e também com o próprio pessoal dos pioneiros, né, que a gente chama dos pioneiros da escola nova, que também tinham uma certa relação para construir esse ideal pedagógico de uma de uma educação profissional, mas que não ficasse só no tecnicismo, né, e aí tem esse diálogo, eu posso falar basicamente sobre isso. Eu não sei se essa pergunta é relacionada ao contexto nacional ou ao contexto local, então, assim, pessoalmente, no contexto local, eu não consigo te apontar nenhum intelectual, mas a gente pode deixar os nossos e-mails para vocês e aí vocês podem mandar e-mail para a gente e à medida que a gente encontre algo a gente pode falar, mas realmente se você for pensar na perspectiva nacional, tem os grandes nomes da educação nacional, né, e pensavam não apenas a educação primária, mas também o ensino secundário, como o próprio Nunes Teixeira que a gente já mencionou, certo? E a... tem a Ângela de Castro Nunes, tem a Clarice Nunes, que pode ajudar a pensar nesse tempo, apesar de que as pesquisas da Clarice, elas vão mudando, né, ao longo da história, ela trabalha com os intelectuais, né, do final do século XIX, depois ela vai trabalhar a partir, né, dos intelectuais da escola nova, então, tem alguns autores que podem te ajudar nessa pesquisa, mas de qualquer forma, eu vou colocar no chat os nossos e-mails, aí o Danilo tá botando Rosa Fátima, também pode ajudar, verdade, é verdade, a Rosa Fátima tem vários trabalhos interessantes, certo? Então, manda um e-mail pra gente que a gente tenta responder, certo? Exato, pode me ajudar. O que a gente não souber, e se alguém tiver alguma recomendação, coloca no chat também, porque a gente tá aqui, realmente, pra essa troca, né, pra esse diálogo. A Marlene tá falando que a Isabela poderia investigar ou selecionar os artistas populares que se aproximam e o confeje é determinadas expressões ou linhas de pensamento, de verdade, Marlene, bem interessante. E a Laísa Fernanda perguntou assim, vocês terem algum trabalho sobre a educação ceritóense no período da Primeira República? Tipo, o que esses intelectuais discutiam sobre o sertão do Ceritol? Laísa, olha, o trabalho da Olívia! Olívia! E é justamente isso, o sertão ceridão, né, o trabalho da professora Olívia, e se vocês quiserem, eu vou anotar, eu já vou colocar no link, tá bom? Vou colocar o trabalho da professora Olívia também no link sobre. E aí, além do trabalho da professora Olívia, tem outros trabalhos, por exemplo, o da Isabela que trata sobre o Manuel Dantas, aí vão falar sobre esses sujeitos, que de alguma forma vão te ajudar a pensar sobre a relação que eles construíram com esse espaço social, né, e que também vão te dar algumas pistas, né, sobre como eles atuavam, das relações que eles construíram, tá certo? Exatamente. Tem mais? A Isabela já colocou aí o repositório, a tese de Olívia. Link da tese de Olívia. Obrigado, Olívia. Rafael, temos uma pergunta. Temos mais duas perguntas. Uma da Gabriela Silva, que é, quais autores e obras essenciais para quem está iniciando na história intelectual? E a pergunta da Thais Maranhão, vocês têm alguma dica para quem estuda os intelectuais através de obras literárias? Certo. Bom, eu posso começar pela Thais? Começa. Falando sobre as outras literárias. Começa. Por exemplo, eu posso falar um pouco do Antônio de Souza, que é o intelectual que eu estou me defendendo mais no momento. O Antônio de Souza, ele era um sujeito político, porque ele foi senador, foi deputado, foi governador por duas vezes. Ele era um sujeito jornalista, porque ele atuava na redação de jornais, ele escrevia, tinha colunas nos jornais, frequentemente ele escrevia sobre determinados assuntos que eram importantes, inclusive sobre educação e saúde pública, que a educação e saúde estão muito juntos nesse período. E ele também era um sujeito literário, porque ele escrevia diversas obras literárias, inclusive, muitas delas sobre o pseudônimo de Policarpo Feitosa, tá bom? Então, assim, se você vai estudar sobre o Antônio de Souza, por exemplo, você vai ver o intelectual que é multifacetado e que o fato de você estudar um, digamos assim, um piés de atuação do Antônio de Souza não impossibilita que você estude o outro, tá bom? Então, é possível sim ter essas relações. Se você quiser fazer um trabalho mais específico, você pode se voltar especificamente para o intelectual literário, o Antônio de Souza literário barra Policarpo Feitosa. E aí, você vai lá, você pode fazer a análise dos textos dele, você pode ver as trajetórias, por onde que essas ideias circularam, foram divulgadas, você pode trabalhar com o Chartier. Isso, é interessante questionar a fonte, né? Acho que é o que a gente tentou trazer para vocês hoje, assim, de questionar realmente a fonte, de ver quais relações ela constrói. Então, por exemplo, uma obra literária, uma poesia, né? Onde ela circulou? Onde ela foi publicada? Quem tinha acesso, né? Quais eram as temáticas? Foram livros? Eram homens? Eram mulheres? Né? Estava publicada em uma revista? Onde é que essa revista circulava? Qual foi a época? Então, esses elementos, eles te ajudam a pensar as obras literárias, claro. E aí, eu gostaria de recomendar a dissertação da Mayra Juliana, que ela vai falar sobre esses intelectuais de letras do Rio Grande do Norte da Primeira República. É um trabalho fantástico e ela pode te ajudar bastante a pensar, Thais, essas obras literárias. Você vai pensar os intelectuais a partir desses espaços. A Mayra Juliana, ela trabalha com esses espaços literários do Rio Grande do Norte. Certo? E aí, respondendo a pergunta da Gabriela, principais autores para começar, sobre a história dos intelectuais. Eu vou citar dois que não vão tratar especificamente sobre a história dos intelectuais, mas que te ajudam a pensá-los. Certo? O primeiro seria o Michel de Sertour. O Michel de Sertour, ele nos ajuda a pensar sobre a história, sobre a historiografia da educação e trazendo, né, a partir da tríade, né, o lugar de fala, a prática e a escrita vai te ajudar a pensar, né, a olhar para o teu objeto e tecer outras relações. Certo? e também o Chartier. O Chartier, a partir das concepções dele, né, sobre prática, representação, apropriação e situação são fundamentais. Isso. E se fosse, então, um terceiro, e aí eu vou para os intelectuais, seria o Sideri, o Sideri, e tem dois dois artigos que são maravilhosos, um está neste livro, por um História Política, certo? Que é com o René Remond, e também tem outro livro que ele vai trabalhar sobre elite cultural, que é muito bom, e aqui a gente pode colocar também no link, tá certo? Para vocês, que é com o Rio, que ele vai trabalhar justamente sobre a elite cultural. Exato. Acerta? O Sertor é legal porque o Sertor, ele traz uma perspectiva bem aberta, né, ele vai falar sobre a escrita da história, pensando em como esse historiador escreve, mas a partir do tripé, né, lugar de fala, prática e escrita. E aí você pode transferir isso para qualquer intelectual de qualquer área que você for estudar, porque qualquer pessoa, inclusive nós, quando nós estamos produzindo, quando nós estamos escrevendo, nós sempre vamos partir de um lugar de fala, né, antes de uma determinada posição, de uma prática de pesquisa, que é o nosso próprio fazer de pesquisa, e a escrita. Então, assim, você tendo esses elementos, você pega a parte do intelectual que você tocou, aí você pega a parte do chartier para você fazer a análise da obra e da circulação da obra desses intelectuais, então você já tem aí um bom diálogo, e aí fechar com o Sireneira Interfeito. Temos mais uma pergunta da Laísa Dias. Vocês poderiam citar outras referências sobre prosopografia? Tá, eu prefiro trabalhar especificamente com o Laurence Stone, tá, porque ele porque ele é bem objetivo, ele trabalha de uma forma bem didática, ele já aponta os dois caminhos pelos quais você pode seguir, se você vai pela corrente sociológica, se você vai pela corrente lipista, tá bom? Então, eu posso deixar também lá no link, né, o texto da prosopografia do Laurence Stone, que está digitalizado, já está disponível, é um texto muito simples, que eu acredito que todo mundo consegue ter acesso, compreender como realizar a metodologia, então eu realmente prefiro trabalhar com o Laurence Stone, tá bom? Tem o Flávio Reins, né, que é a pôr para o Danilo, falou aqui, tem outros autores, mas eu realmente prefiro trabalhar com o Laurence Stone, tá, eu acho mais prático de se manusear, digamos assim. Isso, e tem também algumas pessoas que gostam de trabalhar a partir do Pierre Bourdieu, embora ele não tenha, ele não trabalhe diretamente, né, com o conceito, a partir daquilo que o Pierre Bourdieu traz, né, sobre a questão de campos e hábitos, né, de capital, capital intelectual, capital cultural, também nos ajuda muito a compreender, né, outro, outro autor que eu acho fantástico, para quem quer estudar sobre história intelectual, é o Pierre Bourdieu, certo, porque ele nos ajuda a pensar, porque esses sujeitos, eles estavam inseridos em um campo, né, esses sujeitos, os intelectuais, eles ascendem, ou eles, às vezes, desaparecem, né, pelas relações que eles constroem dentro do campo. então é muito interessante você trabalhar a partir da perspectiva do setor interligado com a perspectiva do Pierre Bourdieu, certo? É, a Isa está falando aqui que Yuri tem uma pergunta, né, parece que ele está com problemas de acesso, e ela falou, Yuri quer saber como desenvolver pesquisa na história da educação com intelectuais relativamente recentes. Bem, nós trabalhamos com intelectuais mais antigos, então, geralmente, qual é o problema maior que a gente tem? Encontrar as coisas. O Oscar Wanderlei comprou um exemplo disso, né, a gente não volta a conseguir encontrar alguma coisa do Oscar Wanderlei, né, e já os intelectuais mais recentes, a gente tem o efeito contrário, a gente está na era da informação, né, então a gente tem muita informação, inclusive informação digital, então eu acho que o maior desafio para quem pesquisa intelectuais mais recentes, em primeiro lugar, é saber filtrar bem as fontes que você vai trabalhar, porque senão você pega a fonte demais e aí fica perdido nas informações e não sabe para onde vai, então você precisa saber filtrar as fontes, você precisa ter uma boa pergunta que direcione bem para atender os objetivos do seu trabalho, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, não ter medo de tecer as relações, tá bom? Porque é muito complicado você entender o intelectual como ele sozinho, como o único intelectual, você perceber as relações que esse intelectual tem na nossa sociedade hoje, tá bom? Já que está falando de intelectual recente, do eco do trabalho desse intelectual e das relações que ele cria, tá bom? A partir das sociabilidades que ele constrói, as instituições das quais ele faz parte e de onde para quem ele escreve, tá bom? Então eu acho que se você partir primeiramente das fontes, fazendo uma pergunta bem objetiva e recortando o horizonte de fontes que você vai trabalhar, pegar as relações que ele tem e o eco do trabalho desse intelectual na sociedade de hoje, você consegue fazer um bom trabalho. Isso, e aí pensando nessa história mais do tempo presente, é possível, por exemplo, trabalhar com outras metodologias, como a história de vida, a história oral, então, assim, é realmente uma escolha metodológica que precisa ser feita, certo? E aí eu reforço tudo que o Arthur já colocou sobre como trabalhar com os esses intelectuais e a importância de realmente fazer a crítica das fontes. Porque como a gente está nesse universo, e muitas vezes, não somente agora, mas os documentos eles são produzidos, é preciso perguntar por que esses documentos são produzidos, para quê, qual é a intencionalidade, certo? Tem mais alguma pergunta, Rafa? Não, apenas o Danilo Mota de Jesus acabou de digitar, isso. Isso, o conceito de geração nós trabalhamos principalmente a partir do Sirinelli, é a Sirinelli que apresenta, né, esses três conceitos que, na minha concepção, na nossa concepção, são chave, né, que é a geração, ou a geração, trajetória e suas habilidades. Essa geração, ela vai te falar muito, sobre uma origem institucional, uma escola que se tem estudado, relações familiares, grupos sociais, então, tudo isso interfere. e também ajuda a pensar de que modo, e aí eu vou trazer o exemplo para a minha pesquisa sobre o Nestor Lima, que é muito interessante ver a relação que ele constrói, que o intelectual constrói, Nestor Lima e Manuel Dantas. Manuel Dantas, ele é de uma outra, a gente pode dizer que, embora eles sejam contemporâneos, o Manuel Dantas, ele começa a trilhar o caminho antes do Nestor Lima. Então, nós percebemos uma, apenas para falar que esses conceitos de geração, trajetória e suas habilidades, eles estão relacionados, certo? Então, nós percebemos que existe, nós vemos o Nestor Lima meio que seguindo os passos do Manuel Dantas. E aí, para falar sobre o outro intelectual, o Pinto de Abreu, então, existia ali uma geração de intelectuais que têm uma mesma formação acadêmica, circulavam nos mesmos espaços, escreviam para os mesmos jornais, e que acabam influenciando também aqueles com que eles convivem. Então, o Manuel Dantas, certa forma, serve de exemplo, por assim dizer, ao Nestor Lima. Então, o Nestor Lima vai trilhar basicamente vários caminhos que o Manuel Dantas trilhou. Então, tudo isso nos ajuda a pensar a história desses intelectuais. Acredito que tenhamos respondido todos os questionamentos. Nós temos ainda aí alguns minutos. Caso alguém queira fazer alguma colocação antes de nós encerrarmos, fica aberto agora. Está certo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Danilo. Eu queria agradecer a vocês, a apresentação de vocês foi maravilhosa. Pelo que eu percebi, Arthur trabalha na mesma linha de pensamento que eu. Por isso que eu direcionei todas as perguntas à Anne Laís. Mas você também foi perfeita. eu estava trabalhando da mesma forma que ele, trabalhando no conceito de geração, com o estudo prosopográfico, com intelectuais, porém, meus intelectuais eram professores dentistas. Só que eu tive que mudar tudo, tive que mudar meu viés de pesquisa porque, da mesma forma que Arthur falou que ele ia começar com 33, eu ia começar com 31. Diminuir. Bem novo. Tive que diminuir, e acabei ficando com 20, alguns 22, se eu não me engano. Ainda é grande, por isso que eu perguntei quantos que você utilizou, porque eu queria continuar com a prosoprografia. Porém, minha orientadora sugeriu que eu seguisse outro caminho para não ter nenhum encalço, também, pela dificuldade de encontrar fontes nesse momento, que eu trabalho muito com a questão da história oral e para encontrar essas pessoas nesse momento de pandemia estar muito difícil e eu não consigo o contato telefônico de todo mundo. Mas foi isso e eu pedi essa fala só para agradecer a vocês, estou participando do congresso desde ontem, está muito bom, parabéns a toda a equipe e os organizadores e espero que ano que vem tenha novamente. Bom dia para todos. Vai ter em todo ano. Tem todo ano, né? Esse é o quarto Coísme e esperamos sim no próximo ano tenhamos um formato híbrido, quem sabe, né? presencial e online. E online. Eu acho que é bem enriquecedor porque às vezes a pessoa não pode viajar até o lugar mas participa de onde estiver também e assim a gente vai somando que a ideia é somar. Só queria pegar um gancho da fala do Danilo para dizer uma coisa importante aí que ele falou dessa questão da modificação do trabalho e dizer para vocês, gente, não tenham medo da mudança não, tá? Porque isso é normal, isso é extremamente normal. Às vezes a gente fica muito apegada, ah, mas eu queria tanto estudar isso, queria tanto e tal, 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 tal. Mas não adianta, a gente sabe que nós somos humanos, somos limitados, tá bom? A gente nunca vai conseguir acessar todo o conhecimento com relação àquele objeto de pesquisa. E a pesquisa histórica, ela não tem fim, né? Não tem fim. Então, assim, a gente tem que realmente partir das fontes porque não tem como a gente realizar um trabalho em história da educação se a gente tiver fonte. Então, se você não tem a fonte, readeque, ajuste seus objetivos, ajuste a sua pergunta, mas oriente o seu trabalho de uma forma que você consiga construir uma análise lógica, que você consiga construir tudo bem direitinho, tá certo? Mas não se preocupe em com mudança não, porque sempre muda. Às vezes a gente entra pensando em uma coisa e quer fazer um negócio assim, mirabolante, fora da realidade. E aí, quando você chega, você se depara com a fonte, dá de cara com a realidade, você toma um choque, diz, é, não tem como, não é assim, não vai funcionar, vamos mudar tudo e vamos trabalhar com o real. E assim, a gente vai se ajustando, vai fazendo, é sempre um fazendo, é sempre uma constante fazendo e aprendendo. Não tem medo. É assim mesmo. Mais alguém? Tem alguma colocação? Isso, a Isabela colocou. Então, reforço minha admiração por Laís e a Tur. pesquisadores que, além de colegas, são grandes amigos da pós e da vida, conheço, admiro e respeito e dedicação de ambos pela pesquisa. Obrigada, Isa. Isa, beijo. Marlene lembrou uma coisa muito importante, né? Temos orientadores persistentes e corajosos, professoras, Inês de Chamato, Olivia Neta, Marlúcia e demais professores do grupo. Realmente, aqui, né, na UFRN, nós temos um grupo de professores muito bons, muito bons. E que nos ajudam a construir as nossas pesquisas, a escolher os melhores caminhos, né, e a trilhar, né, esse campo, comentar esse campo da história da educação portuguai do Brasil, que é tão importante. Somos todos apaixonados pela história da educação, somos todos apaixonados pela história dos intelectuais. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, certo? Lembrando que até amanhã o link vai estar atualizado, certo? Vocês preencheram, né, o link de presença, então, é possível também que a gente vincule esses e-mails ao link do Drive com todos esses textos que nós já havíamos colocado, né, e que nós podemos disponibilizar também outros materiais para vocês. Agradecemos, né, a todos que se mantiveram presentes, tentamos cumprir o nosso horário para que também não ficasse muito cansativo. Nós compreendemos que esse formato, né, ele é realmente cansativo para a gente. E aí, o agradecimento especial a todos e ao Rafael que esteve nos auxiliando, né, coordenando a sala. Sem a presença dele, isso aqui não ficaria tão organizado. Obrigada, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado a vocês. Excelente apresentação. Valeu. Obrigadão, Rafael. Quero agradecer a todos vocês pela participação, pelas contribuições. Eu acredito que foi, de fato, um momento bastante enriquecedor para todos nós, porque todos nós sempre estamos ensinando e aprendendo. Isso. É sempre uma vida de mão dupla. E nos colocamos à disposição, vamos deixar lá disponível todos os links, referências, e-mails, textos, repositórios, o que a gente tiver, a gente vai deixar lá disponível para vocês, porque a intenção realmente é compartilhar e fazer a história da educação crescer, se consolidar cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom dia para vocês. Participem do Coísme. Hoje, às 15 horas, tem a nossa última mesa redonda para finalizar o evento. E eu acredito que tenha sido um momento de bastante enriquecimento. e esperamos todos o próximo ano no Quinto Coísme. No Quinto Coísme. Ajudem-nos a construir essa história. Exato. Certo? Abração, gente. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.